Oi meus amores, vamos falar um verso e dessa vez ele disse que vai vencer, vamos ver se ele vai vencer gente Agora é eu viu, você sabe o meu nome? Meu nome é Gesiel, já vou começar meu verso Começa Bezerro da vaca preta, onça pintada não come, o meu nome é Gesiel Quem casa com mulher feia, não tem medo de outro homem, sabe o que ela merece? Leva chifre e passa fome Eu não tenho nem reação O homem que fala isso não honra o próprio nome, arrume a sua mala, pega a estrada e some Quando de casa não quer, vem o de fora e come Eu só falei o meu verso Eu tinha me falado antes, o último verso é bom